Música Luadingo, um canal que mesmo que tenha durado 6 meses, marcou a vida dos brasileiros. Tudo começou quando surgiu a TV Tupim, era pra dar tudo certo, mas caiu tudo água abaixo. No lugar, entrou a MTV Brasil, com a proposta de trazer conteúdo para jovens, mas deu tudo errado também, em 2013, foi extinta. Música No mesmo dia da extinção, entrou no ar a Ideal TV, com programas bons na grade. Mas conforme o passar do tempo, eles foram acabando, até chegar ao ponto que o canal, virou o canal da Igreja Mundial. Música Em novembro barra dezembro de 2020, surgiu a proposta de uma MTV 2.0, Com programas inéditos, animes, dramas coreanos e muito mais. Tudo para o público jeek. Todos querem um final feliz. Isso não. Música Foi dando tudo certo, menos algumas coisas. Um dos erros, foi entrar no ar sem ter vários pilotos gravados, e com os mesmos equipamentos da MTV Brasil. Música Você está no ar, o primeiro multiverso, vocês não tem noção. Todos nós, todos nós. A gente guarda para o Tiago, o primeiro pedaço. Música Na terceira semana, um programa já saiu da grade, pois o elenco foi censurado. O programa, era chamado de Metagamingo, e era bem legal, mas pela má administração da emissora, o programa saiu do ar. Mas a Lua Dini seguiu com a sua programação incrível, com tudo para dar certo. Bem-vindo a fase 2. Correção de bugs e melhorias. Seus programas e desenhos favoritos, em novos horários. De segunda a sexta, oito da manhã. Maru, o nosso bom dia. Nos três meses de aniversário, veio a fase 2, com a programação reformulada. Horários totalmente diferentes. O melhor programa da emissora, Multiverso Lua Ding, que passava ao meio-dia, começou a passar às 6 horas da noite. E a programação era ótima também. Mas agora, nos seis meses de aniversário, a Calunga, patrocinadora principal da Lua Ding, desistiu do projeto, mesmo com audiência e programação boa. Logo após isso acontecer, o CEO da Lua Ding desistiu do projeto também. Ele é um dos donos da Calunga, e é um escroto, fez uma idiotice. O nome dele é Tiago Garcia. Duas horas antes do Multiverso começar, ele reuniu todos os funcionários, e demitiu cerca de 60 pessoas. Deixando apenas a equipe da técnica, para deixar a emissora no ar. A redação inteira foi demitida, todos os apresentadores, e todos os funcionários. Virou tudo de cabeça pra baixo. Às 6 horas da noite, na hora do Multiverso Lua Ding começar, ele não foi ao ar, e o povo começou a perguntar o que estava acontecendo que não entrou no ar, e receberam a triste notícia da falência da emissora. Repo Lua Ding TV. Agora sobraram apenas duramas, animes e reprises. Surgiram boatos na internet, de que o canal ia ser vendido para a Universal, mas não foi, e sim para a jovem TAM, pior rádio que já vinha à vida. Eu tô realmente revoltado. Eles podiam ter continuados, ter procurado algum patrocinador gigante, um exemplo é a amada Havan. E eles estão cheios de patrocínios, para que surtar e fazer isso? Se não tinha esperança, podia pelo menos vender a concessão e tudo da emissora para alguém que fosse continuar com o projeto. Ou podiam deixar igrejas, e não demitir geral, para guardar dinheiro, e aguardar um novo patrocinador gigante para voltar com tudo, mas acho que não, é o fim, de um sonho. E além de ser uma tristeza isso, causou desemprego, depressão, tristeza, pobreza e etc. Quem não tem internet, não tem mais entretenimento. Esse canal salvou pessoas sem internet do tédio, mas agora, se foi. Esse é o último açaí aí. É um lugar de despedida, né? Tá sendo roubado mais uma vez pela padaria real. Espero que você não tenha desenteria, desenteria, desculpa. Até isso a gente fez junto, amiga, até isso. Ai, ai. Gente, voltei aqui no prédio, é meio triste. Mesas, você não sabe, essa aqui era a minha mesa, minhas coisas, ali tem o pessoal de redes sociais. Aliás, olha que bonito, sexto andar. Olha, e aí, John? Ai, tristeza, gente. Acabou o sonho. Gente, olha só onde eu tô. Ai, chora comigo, Jeff. Ai, gente, vem atrás do quê? Dos nossos bonecos? Nosso boneco dos cenários. Acho que é o quê? Esse cenário aqui tá construído aqui. Cadê? É, tamo na caça aqui, na caçada. Tá, tá vazio. Olha que tristeza aqui. É. Tem que puro. Né? Se a mulher não quer respirar, então você quer se calar todo. Vamos. Ai, gente, ó, que triste, cenário vazio. Eu já chorei horrores, nunca pensei que ia chorar por isso. E se for o fim da Loading, vai ficar marcada na história da TV brasileira. E se não for o fim, eu espero que volte logo essa emissora incrível. Enfim, por hoje é isso. Ô Felipe, o que você tá fazendo aí? Muito obrigado por assistirem o vídeo. E por favor, compartilhem para chegarem mais pessoas. Desculpa. Loading. A casa da suruba. Demitido! Disse não é uma lenda? A camiseta que ele vem! Olha o look! Eu não consigo, Roberto! Brubes, Dri, Leticia, Gê, Gi, Fábio, vamos mostrar todos os fotos! Felipe! Oi, Felipe! Aí, ó! Tá tudo aqui, ó! Esse é o Loading 101! Oi, tudo bom, baby! Loading 101! Ai, ó! Tá tudo aqui, ó! Olha aqui! Olha ali! Tchau, tchau! 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 E aí E aí For another time For another time For another time Amém. O que é isso? 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 Morre a inesquecível!